Você está com quem aqui? Oi? Com ela? Você é parente dela? Irmã? Por isso que o demônio transitou, pastora. Sim, pastora. Entendeu? Entendi. Pastora, de tanta injustiça que ela viu, porque eu tive uma visão com ela quando ela caiu. Ela viu droga indo pra lá, droga indo pra cá. Nagasou, dekandalamassou. E ela gerou um sonho no coração dela. Surimikandaramassu, dekandaramahai. Shou, dekandaramassu, dekandaramahai. Ela viu muita confusão, pastora. Tão novinha assim. Muitas pessoas se prostituindo Só que Deus falou assim pra mim, pastora Que Deus vai honrar ela na terra Porque dela ver essas coisas, pastora Ela falou assim pra Deus Aí se eu tivesse uma farda E ela disse assim Aí se eu tivesse uma farda Eu ia poder pegar essas pessoas que vêm de droga pra quem eu amo Ia poder prender E ela gerou isso no coração dela Qual que é seu sonho? Ser policial Meu Deus! Amaral! 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 Só que Deus falou assim Você não vai ser só policial Porque policial tem um nível de autoridade Eu vou falar de novo Policial tem um nível de autoridade Mas Deus quer dar autoridade sobre demônios pra ela E Deus disse assim E Deus disse assim Que quando você abraçar a sua irmã A maldição da tua casa vai ter que Vai ter que cair por terra E Deus disse assim Você não vai ser só policial não, jovem Você vai ser profeta também Profeta! 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 O nosso Deus Que se abra os céus E o teu reino vem A nossa fé está No nosso Deus Aleluia, senta um pouquinho